Você também tem dúvidas sobre o que é apregoar uma ordem? Nesse vídeo eu vou te explicar. Bem, nada mais é do que você escolher um nível de preço aonde você vai lançar uma ordem de compra ou de venda através da sua plataforma ou do seu home broker caso você opere pelo home broker. Ou seja, nada mais é do que você escolher um ponto e colocar uma ordem de compra lá. Então a nomenclatura apregoar é exatamente isso. Você escolher um ponto e dar o comando de compra ou de venda para que quando o preço chegue naquele nível a plataforma ou o sistema da sua corretora dispare uma ordem de compra ou de venda para então você realizar a sua entrada ou até mesmo de repente a sua saída que pode ser também com uma ordem apregoada. Nós também costumamos dizer nos movimentos de correção que a gente pode pescar uma venda no toque de média. É a mesma coisa. Você está pescando uma entrada e você já deixou uma ordem apregoada, por exemplo, nos 100 mil pontos. Então quando chegar lá você quer que o preço seja executado a sua ordem de compra nessa ordem que você apregoou pescando então uma ordem de compra, uma ordem de venda nos 100 mil pontos. Espero que você tenha gostado e que você tenha sanado mais uma dúvida. Se você gostou, clica no gostei e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí